Era uma vez, um lugar. Nesse lugar, as crianças iam quando queriam se divertir. Aqui, elas corriam, brincavam, se divertiam. Ali, elas inventavam histórias, ouviam histórias. Ali, elas aprendiam nomes simples, coisas que muitas vezes pareciam muito complicadas. Ali, elas aprendiam a dar novos usos para as coisas grandes e pequenas da vida. Mas um dia, um dia surgiu no céu uma névoa estranha e perturbadora. Apareceu no ar, de repente, e tinha tomado tudo. Deixou os adultos preocupados. Diziam que tinha vindo de longe. Diziam que era melhor que todos se recolhessem em suas casas. Diziam que se as pessoas ficassem trancadas dentro de suas casas, um dia a névoa ia se cansar de não ter mais ninguém para perturbar, então voaria para longe, sem nunca mais perturbar ninguém. As pessoas, então, lentamente se fecharam dentro de casa, trancaram suas portas e se isolaram. No início, foi difícil. Nossa! As crianças aqui trancadas em casa sentiam saudade do rosto dos amigos. Pensavam nas brincadeiras. Pensavam nas coisas gostosas. Pensavam em tantas coisas boas que faziam no lugar. E ali dentro, trancado, não tinham nada para fazer. E dando uma coisa aqui no peito, uma vontade de ter tudo aquilo, sem poder ter mais. Foi difícil. Ali, trancados em casa, ficavam entediados, sem ter nada para fazer. Não tinha uma brincadeira. Não tinha um amigo para ver. Não tinha nada para fazer. Mas aí, aí aconteceu uma coisa que eu vou te contar. Depois de um tempo, ali trancados, as crianças começaram lentamente a ganhar espaços. E espaços, eu não vou dizer que são de casa, porque, em tamanho, o lugar parecia o mesmo. Mas era um espaço que ficava aqui, onde fica o peito, onde fica o coração. Porque, depois de um tempo, as crianças foram ganhando um colo demorado, sem pressa. Um colo com abraço, com beijo, com carinho. E era tanta felicidade, quanto há tanto tempo não se via. E os livros? Os livros eram os mesmos. Os velhos livros que tinham nas prateleiras, mas agora, lidos com calma. Pareciam outras histórias, muito mais divertidas e muito mais reais. E, de repente, as crianças foram inventando brincadeiras. Com palitos de picolé, de repente, uma tampinha de garrafa se transformava num dragão. Uma pedrinha, uma simples pedrinha, era promovida a princesa encantada. E, de tanto brincar, nesse reino da imaginação, tudo isso só era possível, porque se tinha ganhado espaço no coração. Passou dia, passou noite, passou noite, passou dia. E, tanto tempo se passou, que, de repente, como já era esperado e sabido, chegou o dia em que a névoa perdeu a força. E, com o sopro de um vento bom, foi-se embora de vez para nunca mais voltar. As crianças, ali, trancadinhas em casa, quando souberam do que tinha acontecido, abriram correndo suas portas, colocaram as cabeças para fora, se olharam, se aproximaram, e deram um abraço tão forte, tão intenso e verdadeiro, como há muito não se via. Um abraço que era todo com a alma, olhares que se trocavam com tanto carinho, com tanta verdade. E, depois, desse abraço demorado, chegou a vez de correr para aquele lugar. Aquele lugar onde as crianças iam quando queriam se divertir. E, ali, elas brincaram, e já não eram mais as mesmas, porque levaram consigo seus dragões e princesas, levaram consigo as novas histórias dos velhos livros, e levaram consigo o carinho que tinham recebido daquele colo demorado e sem pressa. Então, o lugar, o lugar onde as crianças iam para se divertir, então, pôde aprender novos usos para as coisas pequenas e grandes da vida. Quando essa névoa passar, eu quero te encontrar e dar em você o maior abraço que eu já dei na minha vida. que eu já dei na minha vida.